Olá gente do meu canal de saúde, esta é minha arvorezinha de tangerina, olha o que eu botei como adubo, os restos de uma sopa que eu fiz, as cascas das batatas, batata doce, tudo de volta para a terra, o ciclo da vida. Isso aqui também é biológico, para atrair moscas que comem o fruto. Agora o pé está sem tangerina, está sem nada, está descansando. Este é o meu adubo que eu tenho, de volta para a terra. Tchau gente do meu canal, obrigado.